Fala piazada, bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Não sei que eu acho que você tá assistindo esse vídeo, não pode ser os três. Sabe onde eu tô indo? Eu e a Estrela. Vem cá, Estrela. Fala aí, galera aí, fala aí. Onde é que nós tão rindo, Estrela? Tão indo buscar... Buscar não, porque já deixaram, já deixaram na sede do Motoclube. A... Mais uma moto do canal, né? A Dragstar 650, ano 2007. E, obviamente, eu vou dar uma testadinha na moto, né, cara? Então, eu acabei de adquirir essa moto e a ideia não é ficar com essas motos. Vem outra moto aí, se não tem outra surpresa. Essa eu já anunciei na semana passada. Mas a ideia é que essa moto possa ser colocada pra rifa, tá? E a novidade dessa terceira rifa aqui do canal é que, dessa vez, nós teremos não apenas uma moto, mas nós teremos duas motos sendo rifadas, né? Cada uma num prêmio. Deixa a moça passar. Pode passar, Tia. Pode passar, tranquilo. Passa aí que faixa de pedestre é para pedestre, né, cara? Ô, gente, qual que é a ideia? Salve uma moto Mad Max, né, cara? Então, o que eu puder fazer para adquirir essas Mad Max aí e colocar para sorteio, eu farei. Eu gostei dessa ideia aí, tá? Como é que surgiu essa moto? Só contando a história um pouquinho, antes da gente ver a moto, o carro está chegando aqui já. Essa moto estava sendo vendida já por um irmão de clube, né? E aí eu consegui fechar uma negociação de preço com ele. Estava dentro do que ele queria ali. Uma moto que está com ele há alguns anos, desde o início de formação do clube. A gente fazia seis anos esse ano. Já estava com ele há um tempo, então já tem uns sete anos sendo com ele. Se eu não me engano, ele é o segundo dono da moto. A moto está conservada, está pouco rodada. E está sem maiores problemas. É toda a original. Eu não sei se eu vou fazer alguma customização nessa moto. Mas vamos customizar ela, Estrela. Vem cá. Está chegando, Estrela? Chegando essa bagunça desse carro aí, né? Uai, tem alguém aí, cara. Tem alguém aí. Será que tem alguém? Ah, não, tem não. Está louco. A porta está aberta. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta para lá. Fala, piazada. Chegamos aqui na sede do motoclube. Pagerosa está ali. Ele deixou a moto aqui, ó. Vamos ver como é que está essa bichinha. Pneu dianteiro. Meio que já era, né? Então tem que trocar isso aí. Vamos tirar ela aqui depois. E o traseiro? O traseiro tem ainda. Não dá para ver direito. Vou botar ela ali na sombra, na claridade. Para a gente ver melhor. Deixa eu colocar ali e já volto. Então está aí, pesada. Com mais luz agora. Vamos dar uma olhadinha mais próxima aí da motoca. É. A moto 2008, né? Está com algum detalhezinho aqui na pintura do cromo, né? Essa é uma tinta que eles colocam por cima de um plástico, né? É. Moto japonesa é foda. Não deixa de ter peça de plástico, né, cara? Aí eles pintam o cromo, ela vai aquecendo com o tempo e vai soltando essa tinta. Não tem o que fazer. Só pintando de novo, né? Esses parafusos dá para trocar tudo. Está tudo com ferrugem, está vendo? Então vamos trocar esses parafusos todos. Vou botar parafusos de aço. Está aqui também, ó. Mesma coisa aqui. Está com o Sissibar, grelhazinha. Esse banco, não acredito que seja um banco original. Parece que já foi feito. Não, já foi feita a costura desse banco. Apesar que está descosturando aqui. Vamos fazer de novo. Dar uma reformadinha nele, né? Trocar a capa dele. Tá? Aqui embaixo, o motor está normal. Não tem vazamento nenhum, tá? Tem algum detalhezinho de desgaste ali na pintura, né? Porque ele é pintado de preto, esse motor aqui. Aqui também já tem um pouquinho mais de... Soltando a tinta ali do... Da... Da parte superior do cabeçote, né? É... A moto está bonita, cara. A moto está bonita. Esse pneu da frente foi para o saco já. Apesar que não, viu? Tem um pouco, mas daqui a pouco vai. Não vai durar muito tempo, mas... Tem friso ainda, mas... Está quase chegando lá. Vamos dar um rolê nela? Vamos dar um rolêzinho? Vamos, Estrela. Vem. Vem cá. Vem cá, porcaria. Vem, porcaria. Ei, gente. Vamos andar de moto? Vamos andar de moto? Vem cá. Sobe aqui. Aqui, ó. Estrela. Estrela. Sobe. Sobe nada. Então vamos lá, né, pesada. Fazer aquele teste ride nessa bichinha. Epa. Aí, papai. Ó. Macia, igual a manteiga. Deixa eu dar uma arrumada nesse retrovisor para mim aqui. Se não, não dá, né, papai? Pô, não sei que esses caras vêm nesse retrovisor que não está fora da especificação, cara. Isso aí está tudo fora, cara. Vamos lá. Vamos fazer aquele rolezito, ó. Posso esquecer que eu estou de bermuda, não. Que é má perna na bichinha, véia. Yamaha Dragstar. Ano 2007. Não sei se eu falei 2008, mas cedo é 2007, né? Que é o penúltimo ano dessa máquina da Yamaha no Brasil. Ó, fortinha, bichinha. Ó. Caramba, hein, cara. Vai embora, hein. Cara, é uma moto custom tradicional, tá? Uma moto que veio para o Brasil para bater de frente com o Chet 600, para bater de frente com o Iron 883 da Harley Davidson, que naquela época era uma moto acessível, né? Depois virou inacessível e depois saiu das linhas de montagem da Harley Davidson lá no ano 2020. Mas não é disso que vamos falar. Vamos falar da Dragstar, porque ela representou muito no mercado nacional, né? Uma moto que, com certeza, escreveu uma história. Uma história de motociclismo custom, de representatividade. E que no ano de 2008, ela saiu da linha de montagem da Yamaha no Brasil, né? Para dar espaço. É isso que eu nunca entendi, né, cara? Porque eles tiram a moto para colocar outra, né? Sendo que você tem público para as duas. Até mesmo que o público é diferente, o preço é diferente, né? O público pode até ser o mesmo, mas o preço é diferente. O ideal seria manter as duas, né? Então ela saiu para dar espaço para a nossa famigerada Midnight Star, né? Essa moto é uma moto extremamente macia, né? É uma moto que eu recomendo muito, principalmente para quem está querendo iniciar no universo curso, apesar de eu achar que não tem limite cilindrado para o cara iniciar. O cara pode iniciar na moto de 650, de 250, de 150 ou de 1600, tá? Tudo depende da pilotagem do cara e do tempo de adaptação, porque moto é tempo de adaptação, né, cara? Para você conhecer a moto, para você sentir o veículo, né? Saber como é que ela faz curva. Isso tudo requer tempo, né? Não é feito da noite para o dia, de forma alguma. Então essa moto, como eu disse, vem para o Brasil. Se eu não me engano, vou corrigir o dado se estiver errado, no ano de 99, acho que foi o primeiro ano dela, tá? Elas são todas carburadas, não vou passar aqui não, vou reto aqui. Elas são todas motos carburadas, tá? Não sou a versão nenhuma injetada. Quando ela saiu de linha no ano de 2008, ela foi substituída pela Midnight. Essa sim era uma moto injetada, tá? Mas a Dragstar, ela veio totalmente carburada até o final, né? E foi uma moto que representou muito, tá? Ela estava sempre ali no páreo, disputando as primeiras colocações de motos zero quilômetro, mais vendidas no Brasil, principalmente com a Shed 600, que foi uma moto também que representou bastante. Tá? De onde que veio a decisão de pegar essa moto? Gente, eu estou com a ideia fixa de manter, manter essas rifas no canal, né? E para isso, eu tenho que resgatar essas motos Mad Max. É o que nós temos hoje, né? Então, a ideia é pegar a moto, dar uma arrumadinha nela, placa de páreo para mim. Tem que parar, né, papai? Dar uma arrumadinha nela, tá? Tirar todos aqueles... As questões dos intemperios mesmo, do tempo, né, cara? Da ação do tempo, né? Que é coisa de estética, né? Geralmente eu faço avaliação de mecânica da moto antes, essa que eu fiz, tá? Ela está agora com 55 mil quilômetros rodados, 55, 761, tá? Então, está uma moto pela idade, pouco rodada, ela foi usada, mas ela não foi extensivamente usada, né? Está no... Pô, para você ter uma ideia, ela está menos rodada do que a minha... Do que a mosquinha varejeira, tá? Que é 2015, só para vocês terem ideia. Então, a moto que ela rodou muito em cidade, essa aqui, então, a pessoa que usava essa moto, usava essa moto mais para o trabalho, para deslocar pequenas distâncias, e essa é uma vantagem dessas motos custom de média cilindrada, né, cara? 650, né? É uma pena essas motos no estado do Brasil, porque elas quebram o galho dentro da cidade, porque são motos versáteis, né, cara? São motos que você consegue deslocar no trânsito facilmente, você consegue passar em corredor, são motos relativamente leves, né? Quando você parte para uma moto, como, por exemplo, qualquer moto da Harley Davidson, é muito mais pesado do que qualquer moto dessas de média cilindrada da Honda e Yamaha, né? Então, essas motos, elas, de certa forma, a gente perdeu muito tirando essas motos de linha por essas grandes montadoras, porque nós não mais tivemos motos nesta categoria das médias cilindradas, né? Mas, então, tá aí. Eu vou fazer outros vídeos dessa moto, tá, pessoal? Agora vai passar por um processo de revitalização, alteração, né? Vamos trocar pneu, vamos trocar esses detalhezinhos que estão enferrujados, vamos refazer uma coisinha ou outra, tá? Estou estudando ainda, se eu botar um sequinha na moto, mas não sei, porque também não sei para quem vai a moto, se a pessoa que vai pegar curto e seca, mas, de qualquer forma, qualquer alteração que for feita, ela vai preservar as peças originais, se a pessoa quiser voltar depois, no original, ela volta, tá? Quando vai ser a rifa dessa moto? A minha ideia é começar essas rifas em fevereiro, tá? Então, a outra moto está chegando, deve chegar essa semana, vai ter um vídeo. A outra moto é uma surpresa, está uma moto totalmente customizada, está linda, 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 de verdade. Então, a ideia é trazer o do bom e do melhor para você. Então, vou deixar ela guardada aqui na sede do Motoclube, por quê? Porque não tem espaço em casa, né? E ainda bem que nós temos uma área boa aqui, por esse tipo de coisa. A viúva negra ficou aqui o tempo todo e aqui eu consigo pegar ela para dar os rolês também, né? Deixo a outra moto aqui, que tiver, vou trocando, né? Um dia eu levo uma para casa, um dia eu levo a outra. Mas está aí, ó. Está lindona. A motoca. A Cadela está me esperando ali. Deixa eu abrir aqui, peraí. Abra-te, César, amor. É, vai para dentro. Não precisa chorar não, minha filha. Isso aqui é apaixonado. Resgatei da rua essa Cadela aí. Resgatei da rua essa loucura. Vambora, vem. Vem aqui comigo. Vamos botar a moto ali. Na garagem dela. Ficar guardadinha. A Cadela está louca. Só não tem jogo, ó. Vira pouco. Acostumado com a Harley. Vira para caramba. A caixa de direção está perfeita. Isso é uma coisa que tem que olhar também, tá, pessoal? Claro, vai olhar uma moto. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu desligar aqui para não fazer tanto barulho. Isso aqui, ó. Tem que estar bom. Porque isso aqui, para dar manutenção, tem que gastar uma graninha, tá? Então, caixa de direção, a moto não pode ter calo, né? Tem que estar virando macio perfeitamente. Vamos parar, bichinha. Não precisa chorar não, minha filha. Já vamos embora. Espera aí. Está maluco que o Batman? Trancou? Trancou? Ah! O que foi, porcaria? Vem cá. Vem cá, porcaria. Sobe aqui na motoca. Vamos andar de moto? Vem. Não, vem cá.